No dia 17 de março, o Sindiceg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal promoveu o encontro setorial com a CNSEG em sua sede em Belo Horizonte. Durante a ocasião, o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo de Oliveira, apresentou o PDMS, conhecido como Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que apresenta iniciativas para o desenvolvimento sustentável do setor. Bom, tivemos a oportunidade de receber aqui hoje no Sindiceg, em Minas Gerais, a presença do Diogo e sua equipe de trabalho, que em primeira mão teve a oportunidade de mostrar para a gente alguns detalhes do plano que foi desenvolvido agora, esse Plano de Crescimento do Setor de Seguros, que é um plano com uma métrica bastante interessante, objetivos bem definidos, para que a gente possa ter um crescimento do mercado até 2030. Uma base principal do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros é a participação e engajamento de todo o setor, não só do lado das seguradoras, mas principalmente do lado dos corretores também. Então nós estamos fazendo um trabalho de divulgação nos estados, porque essa é uma das estratégias mais importantes do plano, que é desenvolver a imagem do seguro. Para isso a gente precisa se comunicar com a população, levar para a população conhecimento a respeito de o que é o seguro, como funciona, qual é o seguro adequado. Com o auditório cheio e com a presença de diversas personalidades do mercado de seguros mineiro, o evento pôde esclarecer para os profissionais como o plano impactará a indústria, colocando o consumidor no centro da questão. Legenda por Sônia Ruberti